Olá, minhas amigas, coisa linda! Como é que vocês estão? Estão bem? Estão aí na faxina como eu? Porque hoje, segunda-feira, é dia de faxina nessa casa, não só aqui em casa, como no estúdio também. Então é um dia que eu, ó, acreu-se abaixo aqui com vocês aqui, ó. A minha tal de passar roupa tá aqui também na luta diária. Hoje, gente, vocês não vão me ver muito nesse vídeo, porque vou fazer uma faxina aqui nas minhas maquiagens, nos perfumes, as coisas que ficam aqui no meu quarto. Então vai ser a faxina braba hoje aqui, porque tem muita poeira. Vamos ver se eu vou te mostrar. Vou tirar toda a poeira desses perfumes, vou limpar tudo. Então bora nessa faxina comigo, tá? Já deixa o likezão cheiroso do nosso amorzão. Se inscreve nesse canal se você gosta de vídeo de faxina. Faxina na maquiagem, faxina na penteadeira, faxina na alma. Se inscreve, fica por aqui e bora limpar essa bagunça aqui, né? Que tá demais. Essa parte do perfume, olha só a poeira, gente. Vocês estão vendo? Olha, tá vendo a poeira, né? Cara, mas isso é o seguinte, eu tenho que limpar toda semana. Porque aqui vem muita poeira aqui nessa parte do meu quarto por conta da janela, entendeu? Então aqui bate muita poeira. Então tudo aqui, ó, tem muita poeira. Eu tenho que ficar limpando sempre, porque é poeira que não acaba mais. Então é um lugar que toda semana eu tenho que tá passando pano úmido com removedor em tudo isso daqui. Então, ó, tá bem bagunçado, bem poeirado. Olha isso daqui, gente, parece que eu não limpo há anos. Meu Deus, tem uma semana que eu limpei isso daqui. É que eu não mostro sempre. Mas eu tô sempre limpando, gente. Então hoje é dia, segunda-feira. Bora limpar essa bagunça, tá? Vou colocar vocês num cantinho ali e vou deixar o vídeo no silêncio, tá? Vocês só vão me ver aqui na arrumação, que eu acho melhor. Porque se eu for começar a falar, vai perder muito tempo. Então eu só vou mostrar pra vocês mesmo a faxina. Eu vou limpar tanto aqui em cima como aqui embaixo, que também tem bagunça, tá vendo? Então, bora pra essa arrumação. Olha, já peguei meu paninho pra limpar. E o removedor que eu uso é esse daqui, ó. Pra eu mostrar pra vocês em outros vídeos, é esse removedor Brasil. É o que eu uso pra limpar tudo aqui em casa. Inclusive o chão aqui, que é porcelanato. Eu também gosto de usar esse removedor aqui. Então, vou tá limpando tudo com ele, tirando poeira de tudo. Com esse removedor e esse paninho aqui, ó. Coloco tudo assim, ó. Sim, senhora. E bora para a luta. E bora para a luta. E bora para a luta. Gente, eu limpei todos os perfumes. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Olha a poeira onde fica os perfumes. Essa bandejinha, geralmente, eu nem limpo. Eu lavo logo. Levo lá pra pia e lavo ele. Então, vou lá lavar e já volto. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, amigas. Olha a diferença. Ai, como é bom ver tudo limpinho assim, gente. Olha. Tudo limpinho, sem poeira nenhuma. Olha só. Eu ainda dei uma organizada aqui nos meus esmaltes. Limpei também um por um, que eu não mostrei. Mas eu limpei eles, porque eles são limpeados com bastante pó aqui. Mas agora sim, né? Aqui embaixo também, ó. Tirei o pó, limpei tudo. Os perfumes, tá com bastante pó. Eu só não coloquei aqui os forways, porque eu vou gravar vídeo dos meus forways pra vocês. Mas o restante tá tudo aqui, ó. Maravilhoso. Agora eu volto a arrumar essa parte aqui, ó. Se vocês quiserem um vídeo fazendo uma faxina no meu skincare, creme, perfumes, que também tem alguns perfumes aqui, ó. Esqueci desses perfuminhos, hein? Coloquei aqui atrás, ó. Os perfumes. Limpei também, coloquei. Esse que também eu gosto bastante da Natura. E pronto, amigas. Agora, comenta aí se vocês querem uma faxina no meu skincare, tá bom? Comenta aí também se vocês gostaram desse meu cantinho. Esse cantinho aqui fica aqui no meu quarto. Mas eu tenho bastante coisa lá no quartinho de makes, que é onde eu gravo, enfim. Se quiser um vídeo por lá também comenta, tá bom? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o nosso like cheiroso, maravilhoso do nosso amorzão e se inscrever no canal, gente. Eu sempre venho com vídeos desse tipo aqui no canal. Então, se você gosta de assistir, se inscreve. Fica por aqui, tá bom? Vai no meu Instagram também, que lá nós temos um destaque. Aqui no apartamento, onde eu posto as coisinhas que eu compro, as coisinhas que eu arrumo. Então é isso. Vai no meu Instagram, deixa um coraçãozinho na última foto. Fica por lá também e pronto. Um beijo no coração da minha vida e a gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra aqui amanhã. Semana só começando aqui nesse canal cheiroso. Beijão e até lá.